Galera, mais à tarde, aliás, à noite eu vou estar trazendo uma live sobre retomar essa temática de comunismo, socialismo, especificamente do ponto de vista teórico, que há muitas dúvidas acerca desse tema, inclusive em outras plataformas que o nosso vídeo tem, suscitaram essa dúvida e eu vou estar fazendo uma live sobre esse assunto mais tarde. Quero ver o horário melhor, não sei se dá para fazer uma, se é oito horas ou dez horas, está um verdadeiro caos existencial aqui nesse Brasil, mas estou andando desanimado, estou forçando para fazer esses vídeos, essas lives, não estou legal, galera, mas eu vou fazer mesmo assim, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que for assistir esse vídeo, eu vou deixar o número das contas bancadas aqui para quem puder fazer uma ação.